Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Sofia Valim e olha o que eu tenho aqui nas minhas mãos. Vocês devem estar se perguntando, outro culolé Sofia? Sim, isso mesmo galera. Esse aqui é um momento muito especial e eu resolvi trazer vocês pra abrir o meu segundo culolé juntinho comigo. Eu tenho um culolé que tá aqui atrás de mim. Inclusive, tem vídeo de unboxing dele aqui no canal também. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição pra depois vocês irem lá, dar uma olhadinha que tá bem legal. Então, bora abrir logo que eu tô muito animada. Manual do proprietário, gente. Tô chique, agora eu sou proprietário de novo o culolé. E olha que bonitinho. Veio também o adesivo da Seize. Ai que fofo. Tá bom, agora vamos abrir, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, ai que fofo. Meu Deus. Tá, é agora. Ai, é agora. Não, calma. Tenho plástico hoje, Sofia. Agora sim, é agora. Meu Deus. Meu Deus. Gente, que lindo. Meu Deus. Eu tô... Gente, eu tô sem palavras. E apaixonada. Bem desafinado. Mas, meu Deus, ele é muito lindo. Gente. Ai. Tanto esse culolé daqui, quanto o meu outro é da Seize. Que é uma marca que eu gosto muito, muito mesmo, gente. E eu tô muito feliz. Acho que dá pra perceber, né? O modelo desse daqui é Bale Bambu. Concert elétrico. Do tamanho tradicional. E eu tô completamente apaixonada. Eu tô louca também pra saber a diferença dos sons entre esse aqui e o meu outro, gente. E, por exemplo, tem o culolês que tem um timbre mais forte, sabe? Uma coisa mais metálica. Tem outros que são mais leves, mais suaves. Então, bora afinar isso daqui. Eu quero muito tocar nele bonitinho e alguma coisa pra vocês também. Então, vamos lá. Gente, além de afinar com o próprio afinador aqui do culolé, que ele é elétrico. Eu também gosto de afinar pelo celular, pra ter uma certeza maior. Entendeu? E uma coisa importante que você que quer comprar o seu primeiro culolé, tá? Quando você for comprar, é normal ele desafinar muito rápido e ficar pouco tempo afinado. No início é assim mesmo, mas depois de uns 3 dias, 2, não sei direito. Ele vai ficar certinho, tá bom? E vai manter a afinação por muito mais tempo. Ok? Aí tá bem desafinado, gente. E vai ter um pouco mais tempo. Afinado. E agora eu tenho certeza absoluta que a primeira corda já vai estar totalmente desafinada. Vamos ver. Não. Ficou bom. Gente, eu vou contar aqui uma história engraçada pra vocês. Meu primeiro culolé foi muito difícil de afinar. Porque eu e meu pai, a gente ficou quebrando a cabeça, pesquisando o vídeo. E, tipo, não ficava afinado de jeito nenhum. E como a gente não sabia muita coisa, a gente ficou, gente, veio quebrado isso. Mas não, é porque é realmente normal. Agora sim. E agora que a gente já afinou, eu vou tocar aqui uma musiquinha pra vocês. Eu vou tocar aqui uma musiquinha. 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 Gente, que som maravilhoso. Eu amei. Cara Eu não tenho mais o que dizer desse ukulele Ele é muito lindo E o som dele é muito gostosinho de ouvir E eu pretendo aprender Muitas músicas Inclusive já tenho várias aqui na minha mente Pra aprender e tocar Então é isso Me acompanhem lá no meu Instagram Que lá no Insta já tem vários vídeos no ukulele Desse tipo aqui E provavelmente, obviamente, na verdade Vão ter vários outros com esse chuchu aqui Então aproveita e segue lá E eu vou deixar as outras minhas redes sociais aqui também na tela Tá bom? Música I'm headed straight for the floor No co-host of its door It's headed straight for my skin Leaving me deft and deep I've got this shake in my legs Shaking the thoughts from my head Who put this waves in the door? I'm cracking now Oh, I'm for I'm Mr. Loverman And I miss my lover I'm Mr. Loverman Oh, and I miss my lover Então, gente Foi esse o vídeo Muito obrigada, Seize E muito obrigada também A todo mundo Que chegou até aqui Comigo Que me acompanhou Um beijo E não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Até o próximo vídeo, gente Tchau E não esquece de deixar o like